Bom dia galera, são 9 horas da manhã, aqui em Puyoap e eu saí aqui para fora para gravar porque lá dentro está um pessoal dormindo ainda, está muito silêncio, então eu falo aqui e vou entrar lá, vou mostrar para vocês a sala e o camping que eu estou desarmando. O que é isso? O que é isso? Tudo desarmado, a barca está lá fora e olha só quem resolveu sair. O sol é um milagre. A bike está aqui e o rapaz do camping foi buscar a maquininha do cartão. Ele não tem a maquininha aqui, mas tudo é negócio né? Daí falei que eu queria pagar no cartão e aí eu acho que ele foi atrás de uma maquininha lá para conseguir me atender. Está chegando aqui já. Tudo pronto para sair aqui do camping? Qual o nome do camping? Adonai Adonai Vai de Madrid Vai de Madrid até a China Eu vou estudar essa rota aí e quem sabe dê certo. Eu e a Eve E é isso. Graças a todos. Bom dia a dia. Bom dia a dia. Bom dia a dia. Tchau, tchau. 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 Vamos lá antes que o vento derrube o note no chão aí, que tá feita a bagunça presepada. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram, cheguei na portaria ali. E tive uma grande surpresa. A entrada do parque é até duas e meia, mas a entrada para fazer a trilha do vetisqueiro é até uma e meia, uma e meia. A moça disse que tá escrito no site, ela mostrou um papel lá, tava nas entrelinhas e eu li em todos os lugares. Até a avaliação no Google, as pessoas, ó, você tem que chegar até duas e meia, até duas e meia, até duas e meia. Até duas e meia pra entrar no parque. Aí a moça falou que a trilha é só até uma e meia. E eu cheguei ali, uma e cinquenta. Aí entra a portaria mais aqui pra dentro, tem outro estacionamento, tem banheiro, tem camping. O camping parece muito mal falado, caro, sem estrutura, só porque é dentro do parque. E é isso. Tô indo em direção aqui à entrada do parque, mais pra dentro, porque daí dá pra visitar uma laguna. Um lago. Bora lá visitar o lago. Fazer um piquenique na beira do lago. E é isso. Ó, cheguei aqui no estacionamento. Ali tem uns containers de banheiro. Vamos ver qual é. Tô puto. Não parece, mas eu tô puto. Respira. Respira aí, cara. O ar puro das montanhas. Gelado. Baixou aqui pra 12 graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É galera, não é o dia hoje. Eu acabei de ver que eu deixei meu talher lá na ponte. A 4 km daqui vou voltar lá. Infelizmente não vou visitar aqui. Tem uma ponte aqui, tem um lago. Só ia visitar o lago não ia poder visitar o Vendisqueiro. Tava com quase tudo pronto aqui pra fazer um piquenique no lago. Enfim, tem pão Queijo, presunto Comprei um cream cheese Meio estranho aqui Ovo Tinha ovo cozido, mas eu não posso perder Meus talheres, os talheres de titânio Mais o bainha Vou voltar lá, acabei de ver o vídeo Aqui, eu vi que a bolsa de guidão Estava fechada e no vídeo O talher estava lá em cima ainda da pedra Partiu Que pena As amigas todas reunidas, olha aqui Calma, calma Estou voltando, né galera Meus talheres Brinquei com a Eve Que a gente vai ter que fazer Um chá de panela, né Meu Deus Ela deu uma risada Dessa forma A gargalhada dela não é uma gargalhada É uma gaitada Eu já falei, aquela mulher é uma piada pronta Vocês vão rachar o bico Todo mundo cumprimenta o ciclo viajante É o viajante mais querido que tem Ai, ai, ai Enquanto eu estava falando a risada da Eve É uma gaitada Ela solta uma gargalhada Ai, que saudade Um beijo Um beijo Logo estaremos juntos Ah, falando nisso eu lembrei sobre aquela reflexão que eu fiz Na qual eu me emocionei Falei que eu não gostaria de estar em outro lugar A não ser No aqui e agora E Isso vai meio Contra sensual assim A princípio parece contra sensual Mas na verdade não é De que eu estava ali Que eu não gostaria de sair em outro lugar a não ser aqui agora Porque eu dou valor No aqui e agora Não quer dizer que Eu prefiro estar aqui sozinho Do que estar com a Eve, por exemplo É diferente disso Até porque Quando eu estiver com ela Eu vou estar presente Assim como eu estou presente aqui Então quando eu estiver com ela Com certeza Eu não vou querer estar em outro lugar E fica a reflexão A gente Tem que estar bem Se sentindo bem Aonde quer que esteja No aqui e agora Se você não está numa situação Que você esteja confortável De certa forma em paz Pleno Então quer dizer que isso Requer mudança Mudança de hábito Mudança de atitude Mudança de pensamento Muitas vezes E Sair Aí Dessa Dessa situação Talvez dessa zona de conforto Que às vezes Não é muito confortável Então é isso Que estejamos cada vez mais presente No aqui e agora Estou muito bem No aqui e agora Não gostaria de estar em outro lugar Assim como Quando eu estiver com a Eve Eu não vou querer Estar em outro lugar Dica do Rica Que na mão Você não fica Partiu Buscar meus talheres Eu acho que ninguém vai parar lá Eu acho que não Estamos chegando Tá lá Tá lá Tá lá Tô vendo minha faca brilhando Ai que benção Meus talheres Gente Caramba É de titânio Ai Oh meus queridos Já vou aproveitar e dar a dica do Rica Né Ó Aquela faca de tomate da Tramontina Que corta É só de ver Muito eficiente E eu tenho um jogo de talhar de titânio Onde fica Tudo Dentro dessa bainha Ó Quando eu fui pra Santa É De Santa Catarina até a Bahia Eu só fui com esses três Mas eu senti a falta de um Pegador de Requeijão Doce Mousse Porque essa faca aqui não dá Né Olha Com essa ponta Então tô levando a faca de titânio também Essa faca não corta nada É só É fake Mas Fica aí a dica Mandar fazer uma bainha pra essa faca E depois de muito Muito tempo Eu descobri que todos os talheres cabiam aqui Juntos Juntos Eles pesam Desculpa Tomei um arranhento Eita Que nojo Juntos Eles pesam apenas 85 gramas Peso de um canivete De um canivete Sem nada Vamos lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Música Mini 4 Pro, pronto para decolar. Hoje está nubladão, até um pouco escuro. Coloquei o filtro CPL, mas eu ainda tenho aqui o filtro ND16-32 e aqui é o bocal dele original. Esse aqui tem dois sensores na frente, tem sensores aqui nas costas. Tem mais sensor embaixo e tem mais uma luz de pouso para a noite. Bem interessante, é tipo galinha. Eu acho que o gimbal foi inventado a partir da galinha. O filtro está aqui, essas daqui são as cases. Eu não preciso nem tirar o pino do controle para pôr na case. Esse aqui é a case do drone. E esse é o controle do bichinho. Pausa! Nossa! Baixei umas playlists de rock. Eu tenho o YouTube Premium. Ganhei um Spotify de um amigo seguidor. E ele... Como eu estou fora do Brasil, ele não reconhece. Bah! Uma bagunça. Aí eu não consigo logar. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou tentar configurar. Mas como eu tenho o YouTube Premium, que eu divido com cinco amigos. E eu pago apenas R$8,50 por mês. Recomendo. Junte cinco pessoas e pague o YouTube Premium, que é a melhor coisa que tem. E vejam meus vídeos sem propaganda. Enfim, baixei uma playlist muito boa. Pedalei horrores até. Pedalei aí 20 quilômetros. Rapidinho. Falta só 4 quilômetros para eu chegar na entrada do parque. Fiz uma pausa aqui nesse belíssimo rio. Que é o rio que vem lá do Veto Esqueiro. Essa água. Vem lá do Veto Esqueiro, que tem uma cachoeira. Pelo volume de água, a cachoeira deve ser top. E nós vamos lá para conhecer. Não sei se vai dar para ver, porque tem bastante nuvem. E eu fiz essa pausa aqui, ó. Para... Olha só isso. Ó, galera. Estou comprando de um quilo agora. Um quilo de... R$20,00. Um pouco mais. Uns R$22,00. Vale a pena, né? Um quilo de doce de leite por R$22,00. Só que não é tão bom igual ao argentino. Aqui é monopolizado por essa marca aqui, ó. Só tem dessa. E ele chama de manjar. É um doce de leite bem grosso. Não é tão bom igual ao argentino. Arrangueira que eu ia fazer lá no lago, vou fazer aqui. Bom, a gente já viu o lago, né? De drone. Mas aqui não está tão feio, né, galera? O que vocês acham? Não, né? Olha a cor dessa água. Eu tenho uma mortadela, queijo e o bom que com essa temperatura não vai estragar fácil, né? Eu achei isso aqui também, achei interessante. R$2.500,00. Dá R$13,50,00 mais ou menos. Cara, é um cream cheese. E o bom que vem bastante, R$190,00, ó. Cara, e bem duro. Aí eu joguei uma pasta aqui, esparramei com a faca e aí vou colocar os outros ingredientes. Caramba, de rico isso aqui, hein? Como diz um amigo meu lá, que trabalhava comigo na Uniplast, de rico. Vixe, não lavei a mão. Galera não sabe de nada. Ah, agora que eu lembrei, tem ovos cozidos aqui ainda. Que barbaridade, aí é demais. Não, eu vou deixar os ovos para o próximo, talvez. Não, vou botar nesse. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caio. De onde? Austrália. Sou de Austrália. Austrália? Ah, Austrália. Não fala inglês. Eu sou brasileiro. Sim, eu sou o meu avião. Você é brasileiro. Como? E você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Ah, sim, eu sou o meu avião. Você é o meu avião. Eu encontrei um cicloviajante da Austrália. É Caio? Olá. Olá. Eu sou o meu avião. 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 De Punta Arenas a Santiago. De Punta Arenas a Santiago. Primeiro viagem? Ou não? Em Sudamérica, sim. Ah, sim. Ah, sim. Mas eu viajo um pouco na Austrália. Mas é muito diferente. Ah, sim. Ah, sim. Ah, é Salsa El Mariachi. Ah, é 2013. Um... Ah... Ah... É um... 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 Não tem problemas ainda com os pneus Ault-lead pênis, muito bom para a chuva que está quase todos os dias aqui Liquid fuel stove é bastante útil Whisper light ou Dragonfly? Whisper light Eu tenho Whisper light Ah, sim? Eles são bons, eles funcionam bem Está aqui Ah, sim, sim Pequeno, filho E Mont Moondance tent Essa é uma marca que foi feita em minha cidade E eles são muito bons para o vento Mont Moondance Ok Obrigado e bom viaje, né? Obrigado e muito gosto E aí galera, 5 horas da tarde Pedalados apenas 44 km E aproveitados Dezenas de momentos Não adianta pedalar muito, né? Para quê? Olha só, que dúvida cruel galera Nossa Não sei se dá para ver tão bem na imagem assim Mas, meu, a vibe daqui está sinistra aqui, ó Dá para acampar aqui, ó Tem uma descidinha aqui da estrada Ali do lado Desce e vai aqui Só que são 5 da tarde Está cedo ainda E pedalei apenas 44 km Só que está ameaçando chover E para lá Para onde que eu vou É a região de mais serra Tem uma serrinha para subir Vai costeando o rio ainda Só que Pá, está muito bonito aqui E tem uma cachoeira de frente lá, ó Olha ali Tem uma cachoeira de frente O que vocês acham, hein? Garantir O dia E curtir essa vibe? Ou pedalar mais 2 horas ainda Que tem de pedal Nossa Dá para pedalar muito ainda De longe Parecia bem top Mas de perto Olha só É um mar de pedras E as pedras não são pequenas São tudo grandes Se fosse pedrinha pequena Dava um jeito de planear, né? Mas, ó É tudo assim Daria Mas Vamos pedalar mais um pouco A Tita está lá, ó A Tita encontrou uma parceira hoje Uma Titânio do australiano São poucas da espécie Lugarzinho da hora Que poderia ser um acampamento Mas, é Está muito perto da estrada E está cedo ainda Mas, bem legal A entrada fica mais lá atrás E tem toda essa parte plana aqui, ó Limpa Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá E aí É Tchau Tchau E agora parece que vai começar a serrinha A jaqueta tá aqui Não vai cair, né? Bem protegida Dois elásticos São seis horas Pedalados 50km Pedalar até o topo da serra E aí começar a procurar um lugar pra acampar Dá pra pedalar mais uma hora Se quiser Mas eu espero ir pedalar meia hora E já encontrar um lugar top Será que vai levar essa noite? Partiu Aqui subindo serra ainda Lembra até a Corvo Branco Então um tempão subindo Hoje já subi 740m Em 54km É bastantinho Pra quem tá com uma bicicleta de 50kg Eu acho Não sei o peso da bicicleta, galera Não sei Vou ver se eu descubro uma forma de pesar Temperatura baixando 9 graus agora Mas o radiador tá fervendo Vamos ver o que nos reserva Ali No topo da montanha Parece ter um mirante Um mirador Quem sabe seja um local de camping Será que vai ter um quiosque Com gramadinho verde do lado? Mesa e cadeira? Quem sabe? Vamos descobrir Caramba, bateu 7 horas Bateu 812 metros de desnível Que eu subi E não para de subir Olhei no mapa Passei todos os caracóis Pensei que tem caracol de um lado E chega no topo da montanha Caracol do outro Do outro lado não tem caracol É uma reta Que loucura que é essa Continuar a pedalar, né? Para encontrar Para chegar em algum lugar Pelo menos tem barulho de água Aqui do lado Esqueci de falar Eu passei do ponto Onde diz Tem um mirante Não há nada Nem recuo Tem Às vezes passa algum carro Eu acho que ali É a última curva Vamos ver Meu pai amado Não acaba nunca Ó Uma curva fechada aqui Uma curva fechada aqui Ai, Jesus Olha as nuances Que bonito Até assim a paisagem é bonita Seguimos pedalando, galera Até onde Não sabemos Faltou o meu amigo Bira O Bira Tran Coast Aqui comigo A gente ia dar risada Ora, ora Garmin Mais top que tem Celular de última geração Wikiloc Strava Maps.me Caralhada de coisa E o cara se mete Nessas roubadas Olha só Galera Já subi 950 metros hoje E sério Passou os caracol Que tinha no No Google Maps Que eu vi que tinha os caracol E tem aqui no No Garmin também E não sei Continua subindo Já são 722 Mas eu acho que eu estou no topo Eu acho Mas ali, olha Ainda sobe Detalhe, achar um lugar para acampar ainda Ventinho fresco Agora já tive que botar a capa Tá 7 graus agora Cada vez baixando Né Ó, ainda bem que a placa é de um cervo Sei lá o que é isso Um cervo Ainda bem que não é de puma Mas puma não comem ciclistas Então tá tudo certo Olha lá Seguimos Ixi, ventão agora Galera Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é surreal Sério Caramba Meu, é muita Tem neve Tem cachoeira Uma montanha gigantesca Olha isso Olha só Ai, que benção Obrigado, senhor Olha isso Magnífico Sem palavras Olha só isso Galera Cachoeira Picos com neve É uma área grande de escape Que dá para armar uma barraca E olha só Tem mais aqui atrás Tem neve lá em cima É, eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês só amanhã Eu não acampei naquele recuo Encontrei outro lugar aqui Bem melhor Bem melhor Bem melhor Top Amanhã eu mostro, galera Setup montado Então vamos Vamos ao prato da noite Faz tempo que eu não como Macarrãozinho com atum Tem um molho de tomate aqui Tem um queijinho para dar um gás Esse aqui é ovo cozido Vai para amanhã De lanche Não quero cozinhar amanhã E Não sei se vocês acompanharam Mas eu quebrei o meu tapoer Nem sei onde Olha, ele está aqui Quebrei o tapoer Tá Tá complicado de carregar comida, né E Tô carregando o queijo E a mortadela aqui dentro Temperatura ambiente 6 graus Bora fazer a janta Tô carregando o queijo Tô carregando o queijo